é que nem eu não jogo lá na própria Argentina a música porque as pessoas acham que tipo a gente não vai entendeu os caras para você aqui eu fui lógico por sempre fui eu sempre fui torcedor o pessoal meio que fala não ele estaria num camarote não mas você viu que eu falei isso para você aqui em off falei para ele foi porra não conhecia ele só sabia que o cara é corintiano e poder pedir estar no ônibus indo para uma maneira todo mundo junto ele tava do meu lado jogando no bagulho gorro do Corinthians preto ser venido com nós aí eu já olhei para ele com nós e eu falei da rola entendeu isso é uma identificação que você acaba tendo é que é coriência para contextualizar o Dani que faz o dia de clássico ele vai em estádios por aí América do Sul Brasil a fora animal não fazer trabalho com as torcidas dos times dos clubes e nesse jogo Corinthians e boca na bomboneiro Dani foi para fazer conteúdo para assistir para organizar a galera toda que foi junto e o pior tava também nessa cruzada sem querer eles se encontraram aí eu sabia alguém falou ele tá lá tal mas eu tipo meu beleza tem tipo tava o pai de uma sua também a mãe dele o pai do William também se você ver ele é muito boa ele é corinthianássio deu uma vez eu assisti com ele no camarote dele uma vez do William no caso tava a esposa do William todo mundo inteiro né então todo mundo aí você tá ali com essa criticar tipo pô William olha esse passe da hora o pai é tipo o pai vem no jogo do filho é legal dá para ver que ele torna ele é corinthian corinthian mesmo tipo de dia até antes entendeu aí mesmo quando o filho não tava aí não tava ali no meio de todo mundo né gente vai para caramba eu andei com ele na arena pô ali ele manda manda assim eu ando ele andava passava em todo o setor todo mundo eu sou soberino tudo bem gente bom fiz o podcast dele também mas aí até falando assim nem é tanto a minha área o BBB mas o futebol e por isso que eu conhecia o Felipe mas o que é falar o seguinte o que eu vi aí senti aí a gente até conversou um pouco antes e falou porra eu achava que eu ia ser expulso de cara do negócio porque você é um cara do confronto na madeira a gente tá começando a falar do João Vítor você falou igual eu ele tá metendo essa a joga na minha posição pera aí mas mas sem resenha como é que foi para vocês você já tinha ido na bomboneta não nunca tinha ido já eu já tinha ido eu já tinha ido nunca tinha ido para Argentina muito amanhã é como é que foi experiência entra na parada é uma energia do cara na mana é diferente os para o próprio mantor acabou o jogo foi trocar ideia com ele ele caraca mano animal para ele também é pô joguei na bomboneta para o jogador também tem essa essa pressão né que qualquer jogador tem um nervosismo com o nervosismo faz você não não errar né no caso e até é legal eles caraca mano animal o jogo uma bomboneira foi pegar eu tinha ido cara é uma é muito pirambeira né na muito ingrime né muito 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 você se quase no lado da frente e e a torcida ou mexe para caramba mano a cidade treme sim mas um negócio que eu até uma crítica mano torcida do Corinthians faz muito mais barulho que a torcida do Boca o que não não faz faz eu achei que era mais barulho né peraí peraí olhando para essa câmera aqui é a torcida do Coríntios faz mais barulho que ela não tem igual na bomboneta igual mano não tem igual não é eu vou falar o seguinte quando eu tô falando gente vem no bloco na bomboneta eu nunca fui no jogo na bomboneta 2012 a torcida do Corinthians meu cantor não mas ele foi nesse agora vocês dois estavam nesse jogo o que eu acho que aconteceu um pouco foi devido à demora da entrada da torcida coisa tivemos tivemos alguns problemas na chegada dos ônibus demorou foi de retrasar torcida entrou no intervalo e tudo mais nós dois entramos junto ali na hora que a gente foi assistir o primeiro tempo a gente tava até do lado deu uma baixada assim cara você fica cansado você chega cansado ali deu uma baixada assim mas eu também tinha mas esse jogo a torcida do Boca também tava fraca eu achei mano você olhava e falava nossa tipo é isso e aí no final a torcida do Coríntios para cantar tava o empate tava bom então se eu ouvia mesmo ecoando a torcida duas linhas de cinco lá chamados não passando do do campo no que tem de diferente e sempre foi no Brasil inteiro não é só em São Paulo mas em São Paulo é um pouco mais é que as torcidas do no Brasil as torcidas organizadas sempre foi mais grito de guerra Oi e as torcidas latinas eles vão no nosso mais funciones ritmadas então óbvio que tem você sei lá vai sair o gol do Boca linear né o tempo inteiro eu saio na boca os caras e olha só e aí o canal tipo tem esse sim mas no geral vai começar a senhora eu sou de boca desde lá cura da hora mano é legal e as nossas torcidas aqui principalmente aqui em São Paulo que ainda se mantém muito as torcidas organizadas que não é barra é tudo grito de guerra né então é muito então é muito forte tem um bando de um agora começa aqui de um bando de louco que você ouve o estádio ou seja não mas a do Corinthians é muito diferenciada mano porque que nem agora no jogo tomou o gol lá sim mano se você não tá assistindo você nem percebe que foi o gol porque tipo não vai ficar e ficar quieta é o contrário tomou o gol a torcida motiva mais para para ir para cima isso é diferente já já fui em jogos de outras pô de outros times não tem essa parada quando toma o gol a torcida do São Paulo você fica assistindo na TV você fica escutando os caras reclamando você escuta muito reclamação entendeu a do São Paulo tem um pouco disso é um pouco de ganhar muito e não ganhar muito igual tava vendo agora Champions e aí o Real Madrid campeão foi pô olha os cara é comemorar assim é ganhamos 14ª vez agora você tem só Atlético de Madrid eu fui lá na final contra o que o Sérgio Ramos fez o gol lá aos 40 anos